Olá pessoal do Youtube! Temos aqui com mais um unboxing desta vez temos aqui uma caixinha da noz Cheira-me com isto pessoal Então bora lá ver o que contei nesta caixinha Mas antes de mais não se esqueçam de deixar aquele maravilhoso like Subscrever o meu canal a Fli Freira E dar aquele apoio épico E também não se esqueçam de ativar o sininho de notificações Para não perder nada aqui no canal Ok pessoal? E vamos ver então O que contei aqui na caixinha Bora lá abrir A hora da verdade pessoal E vamos ver o que é que tem aqui TAM 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 Temos Volpinhas Nada Não é isto pessoal Vamos ver o que é que está aqui Uma caixa Ok pessoal não tem uma nave adentro Como podem ver E temos aqui o Como podem ver pessoal O S10 Mais pessoal Temos aqui o nosso S10 mais Que veio aqui me parar hoje A casa pessoal E bora lá estão a ver O que é que tem aqui na caixinha Ok? Ok está? Estão preparados pessoal Temos aqui o nosso menino Vamos deixar aqui para lado para já E vamos tentar ter aqui Ok pessoal Temos aqui então O nosso A nossa agulha para tirar os cartões E aqui dentro basicamente Deve conter o mesmo De sempre Que é o manual de expressões Ok? Para o lado E temos aqui o nosso menino Não sei se estão a ver bem Este maravilhoso Este maravilhoso S10 mais Lindíssimo pessoal Aqui com Branquinho atrás Ok? Estão as três câmaras Está lindíssimo pessoal Sem dúvida aqui Estão ali as duas câmaras na frente Mas a gente já vai falar neles E ok? E o que é que temos aqui também? Uma Caixinha pessoal Vamos lá ver o que é que é Temos então aqui Um cabo Ok? Não vou tirar mais Um cabo normal de Type-C Ok? Como vocês já conhecem todos Temos aqui então um carregador Da Samsung Super Sonic De carregamento rápido O transformador Estão a meter aqui no USB Para passar Dados para outros tipo telemóveis E temos aqui Os nossos Fones Ok pessoal? Normais Ok? Isto está ele Estão a impressão digital Aqui na tela Vamos lá Ok? Desbloqueou Como podem ver Ok? Ok? Desbloqueou bem Como podem ver Ok pessoal Contei aqui uma câmera Uma câmera de 12 a 6 Então esta câmera É de tela objetiva Depois a segunda câmera É de grande angular E a terceira é de ultra grande angular Ok pessoal? E a frente contém então uma câmera A primeira Esta primeira é de 10 megapixels E de selfie Ok? E depois a segunda temos uma câmera de profundidade de 8 megapixels Tela infinito zero Como já tinha dito Impressão digital no ecrã Que funciona bem Temos de pensar um bocadinho Agora também é uma questão de encontrar o sítio dela Aqui o botão de power Passou-me para cima E agora vamos ver aqui a câmera Aqui a câmera Como eu estava a mostrar então Esta é a tela objetiva Depois temos a grande angular Que fica mais distante E depois temos a ultra grande angular Que é para apanhar Por exemplo vocês estão num espaço pequeno Que é o meu caso Que depois para apanhar então Mais longe então a tela Ok? É uma das novidades que estás aqui Pois no vídeo também Então temos vídeo a 4K Aqui na câmera de traseira E temos também 4K Na câmera frontal pessoal Até te fico mais gira aqui nesta câmera No final do vídeo vão passar aí fotos Testes de noite, fotos de noite e fotos de dia A testar aqui as nossas câmeras Ok pessoal? Ok pessoal então temos partilha Partilha de bateria com outros telemóveis Ok? 4100A de bateria 8GB de RAM Há também uma versão de 12GB Mas este ator é 8GB de RAM E 128GB De memória interna Então vamos só aqui ver Aqui o slot para cartões Ainda dá para estenderes a tua memória Com um cartão de Memória E também isto diz que é dual Do cartão Dá para ter dois cartões Se vocês quiserem No telemóvel Ou um cartão E o cartão de memória No telemóvel Vamos só aqui então testar Agora o som A ver como é que É aqui o som Um tico e uma musica A dar Ok pessoal dá um bom som Ok pessoal Espero que tenham gostado então deste vídeo Deste unboxing de Samsung Galaxy S10 Depois irei também a mostrar algumas novidades através do Instagram E fotos ok? E depois irei passar aqui no final deste vídeo algumas fotos Estão aqui da nossa câmera do Samsung Galaxy S10 Ok? É isso pessoal Obrigado para quem assistiu Não se esqueçam de deixar aquele maravilhoso like Subscrever o meu canal E deixar aquele apoio épico Não se esqueçam também de ativar o sininho de notificações Para não perder nada Aqui no canal ok pessoal? E isso Fiquem bem Espero que tenham gostado E até um próximo vídeo Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma